Alô pessoal, eu estou fazendo esse vídeo porque várias pessoas perguntaram como é que eu estou vendo a presente situação política no Brasil, com todo esse negócio da CPI da Lava Toga, esses conflitos entre o presidente e a classe política, etc, etc. Bom, o que eu estou vendo é o seguinte, na época do impeachment da Dilma, nós tínhamos 3 milhões de pessoas na rua, todas voltadas contra o PT e voltadas contra o esquema corrupto, contra a elite corrupta, e ali só o que faltava era uma liderança firme, capaz de utilizar esta imersa força para a derrubada do establishment corrupto. O pessoal não teve coragem de fazer isso, em vez disso foram lá trocar tudo pela cabeça da Dilma, foram lá para a classe política dizendo, nós poupamos todos vocês se vocês nos entregarem a Dilma. Quem fez isso foi o pessoal do MBL, uma situação revolucionária de você ter a massa na rua, gritando, e você precisa ali de um Lênin, de um George Washington, de um tipo assim, e aparece o Kim Catacoquinho. Então, foi o que foi o que deu. Ora, depois que o pessoal então recuou, entregou tudo em troca da pura cabeça da Dilma, agora querem que o Bolsonaro enfrente sozinho a luta que eles não tiveram a coragem de enfrentar. que o Bolsonaro se volte contra o STF, contra a Venezuela, contra mais isso, mais aqui, e falei, epa, peraí, vocês querem matar o homem? Vocês botaram ele lá, não tem militância bolsonarista nenhuma pronta para defendê-lo, para dar respaldo a ele. Então, vocês passam a responsabilidade de uma nação inteira para um único sujeito, para ele fazer tudo isso, isso é absolutamente impossível. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro, porque ele faça isso, mais aquilo, mais aquilo, outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Então, você tem que saber, não o que abstratamente e genericamente você está apoiando, mas quem você está apoiando, quem? A pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com esse negócio, vamos dizer, essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Você saber que você é conservador, não quer dizer que você sabe o que você vai fazer no momento decisivo. o que você tem que saber é exatamente de que ação se trata, o que temos que fazer. Então, por exemplo, outro dia estava aí o pessoal querendo forçar o Ministério da Educação a distribuir as verbas para estados e municípios, em nome do quê? De um princípio federalista. Bonito, só que o seguinte, estados e municípios estão na mão do PT. Então, quer dizer, a teoria está certa, mas a situação está errada. E tem sido sempre esse o erro. Por isso que eu digo, não existe uma direita no Brasil, existem direitistas soltos. Uma direita para se formar teria que ter tido décadas de debates entre intelectuais altamente preparados para limpar todas essas questões preliminarmente. e quando você passa para a ação, você sabe o que está fazendo. Mas o pessoal soltou direto para a ação. Quer dizer, leu lá o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e no dia seguinte está querendo agir. Não dá para fazer isso, gente. Note bem, todos os movimentos políticos do mundo se formaram assim. Eu fiz uma vez um posto dizendo que esses movimentos seguem... Existe uma espécie de um cronograma, várias etapas que têm que ser vencidas para chegar lá. Quer dizer, a primeira etapa é da discussão entre intelectuais. Os intelectuais não vão fazer nada, eles só vão ficar discutindo ideias para ver se entendem o que está acontecendo. Isso dura algumas décadas. Na Rússia foi assim, na França foi assim, nos Estados Unidos foi assim. No Brasil o pessoal quer pular direto para a ação. Não tenha paciência de esperar que as coisas amadureçam no seu devido tempo. E foi isso que aconteceu. Mal surge um movimento com pretensões de ser conservador, já elege um presidente do dia seguinte. Coitado do presidente, não tem uma militância para sustentar. E já cobram dele imediatamente que ele destrua todos os inimigos. Não dá para fazer isso, gente. Por exemplo, esse negócio da CPI, da Lava Toga, eu vou dizer para vocês, isso é uma bobagem fora do comum. Ontem mesmo saiu um posto do Ailton Benedito explicando isso aí. Falei, olha, tem uma imensa jurisprudência no STF dizendo que decisões judiciais não são objeto de CPI. Ponto final. Quer dizer, quantos ministros do STF vocês vão conseguir levar para depor numa CPI? Nenhum. Quer dizer, isso não vai tentar nada. Agora, por que o Flávio Bolsonaro não apoiou a CPI da Lava Toga? Agora ele virou um bandido, um criminoso. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, tudo isso aí são símbolos. Símbolos de posições políticas. Não são atitudes concretas. Muito mais importante do que Lava Toga. Gente, claro, existe uma elite política corrupta, sem dúvida. Porém, quem foi que criou essa campanha internacional contra o Bolsonaro? Foi a elite política corrupta? Não, meu filho. Foram os petistas. Petistas e pistolistas. Sobretudo jornalistas. A classe jornalística é um grande inimigo do Brasil. Porque ela está identificada com o Foro de São Paulo. Trabalha para o Foro de São Paulo. Quem é que tem o contato com os jornalistas do mundo inteiro? Os jornalistas do Brasil. Não foi o Toffoli. Não foi o Gilmar Mendes. Não foi o pessoal do STF. Não foi o Nhonho. Não foi o Santos Cruz. Não, foram os jornalistas, meu Deus do céu. Então, a coisa mais urgente, urgente desde o primeiro dia, é a CPI do Foro de São Paulo. Porque até hoje não circula informação correta sobre o Foro de São Paulo. O pessoal não tem ideia da medida do problema. São tão imbecis que eles acham o seguinte. O Foro de São Paulo são só as assembleias. Então, você vai lá ver aqueles velhos discutindo besteira na assembleia e dizem, ah, isso aí não é nada. Quando? O próprio Lula já declarou duas vezes que o importante no Foro de São Paulo não são as assembleias. São os encontros discretos ou secretos entre governantes, entre grandes líderes. Isso é o que importa. E é dali que saem as decisões. O próprio Lula disse isso. Ele ia lá, participava da assembleia. Lula nunca ligou muito para a assembleia. Embora ele fosse o presidente da assembleia do Foro, o que importava era a conversa dele em particular com o Manuel Marulanda, com o Chávez, etc. Então, o Foro é o centro do poder latino-americano, gente. Não é o STF. Vocês estão loucos. Então, vocês querem atacar uma elite que não é sequer esquerdista, é apenas corrupta? Por quê? Porque a esquerda já atacou essa elite antigamente. Ela ora ataca, ora se alia. Então, a direita nacional continua sendo pautada pela esquerda, meu Deus do céu. Vamos combater a corrupção. Não, vamos combater o comunismo primeiro, seus idiotas. Não entenderam ainda. Quer dizer, o problema do Brasil não é a corrupção, é o Foro de São Paulo. É o poder esquerdista, meu Deus do céu. E isso não é um problema ideológico. O que está atrapalhando o Brasil não é ideologia esquerdista. É a rede de ação esquerdista, que ocupa todos os postos, manda em tudo, tem o controle integral da mídia e das universidades e tem a rede de apoio espalhada no mundo inteiro, no New York Times, no Washington Post, no London Times, no Raio que eu parta, no Der Spiegel. Esse é o poder no Brasil. O pessoal do STF não é tão poderoso quanto vocês imaginam. Que conexões políticas tem essa agenda no exterior? Nenhum. Agora, o PT, PSOL, etc., tem tudo. Então, esse é o ponto. Agora, o presidente tem que se concentrar, suas forças, no combate a isto. Eu vejo que ele fica irritado com a mídia, e às vezes, enquanto fala umas coisas ofensivas para a mídia, isso não adianta nada, evidentemente. Ele tem que falar manso, mas tem que agir de maneira decisiva. Eu pergunto assim, quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Você vai ver nenhum. Xinga os caras, mas não faz nada contra eles. Por que o presidente era assim? É porque ele não tem respaldo. Ele não tem uma militância organizada trabalhando para ele. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um. Eu menti contra o governo, processa em cima de você. É a maneira mais simples de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei mil vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Mas não adianta processar, porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. Eu já sofri processo, do qual eu fui absolvido, mas o processo acabou com a minha vida. Simônio Valor já dizia, para o réu inocente, sofrer um processo já é um castigo imenso. E eu sei, eu fiquei seis anos gastando dinheiro, tendo que correr atrás de documentos, tinha muito tempo todo, acabou a minha vida. No fim, foi absolvido. Quer dizer, eu não vou pagar pelo crime que eu não cometi, mas eu já paguei, porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes, em geral, você não consegue meter ele na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado. Se tivesse, por exemplo, processado o Caco Barcelos, quando ele inventou aquela mentira contra o Exército, centenas de jornalistas teriam ficado inibidos seguindo o exemplo dele. Algum milico processou? Não, não processou. Por quê? Porque não tem ideia de como as coisas funcionam. Se você pega assim, qual é a cultura política que no Brasil tem os militares e os políticos? Eles leem as publicações do Council of Foreign Relations. Eles leem o Foreign Affairs. E as publicações do Foreign Affairs. Tudo furado. Isso é só conversa mole. Se você quer saber realmente o que está acontecendo, procura no Council of Foreign Relations, um sujeito que saiba sobre o Dugin, o que eu mostrei ali no meu debate. Nenhum deles sabe. Minha cachorrinha que está querendo dar um palpite. Não quero saber sua opinião. Ele fica quietinho. Então, eu ali naquele debate esclareci mais sobre a natureza do Dugin, a natureza do poder russo, do que todo esse pessoal. Até hoje eles entenderam do que se trata. em primeiro lugar, porque todos seguem a doutrina morgental. Que o agente fundamental do processo são os Estados. E, oh meu Deus do céu, o movimento comunista antecede de mais de 70 anos a União Soviética e dura depois dela. Será que isso não basta para mostrar que o Estado é um instrumento do poder e não a origem do poder? O poder está nas organizações políticas, meu Deus do céu. Às vezes, organizações secretas ou esotéricas. É ali que está a origem da coisa. Porque é dali que surgem as ideias. Simples. Qual é a importância das ideias? É muito simples. O que você não consegue nem pensar, você não consegue fazer. Então, antes de fazer, tem que pensar. Então, alguém pensou primeiro e ensinou para o outro, o outro fez. Então, é ali que você tem que buscar a origem das ações e dos agentes. Não é no Estado. O Estado é um órgão oficial, meu Deus do céu. Você pensa bem, quando Stalin chegou ao poder, quantas ideias novas ele teve que criar? Nenhuma já estava tudo pronto. Ele simplesmente botou em prática. Ele entendeu qual era a função dele e botou em prática. Então, agora, se você começa a ligar muito, ah, aqui eu quero ouvir o Council of Foreign Relations, a London School of Economics. Você quer ouvir o mundo oficial e você acha que o mundo oficial vai te dar a realidade das coisas. Você tem que ver o extraoficial. Só o observador individual, só o estudioso individual, sem conexão oficial, entende o que se passa. Os outros, quem está no posto oficial, tem uma identidade pública a defender. você está entendendo? Então, ele não pode dizer as coisas como ele vê. Ele tem que dizer as coisas como o chefe dele quer ou como o departamento dele quer. Então, todo este material produzido por essas grandes entidades não vale nada, cientificamente. Outro dia mesmo, eu coloquei. O que é consenso? Consenso é número de votos. Isso quer dizer, só existe ciência quando você renuncia à autoridade do consenso. renuncia completamente. Consenso nunca é científico. Você fala consenso científico, isso é um oxímulo. É uma contradição. Não há consenso científico. Se há consenso, não é científico, meu Deus do céu. Científico é o mundo da demonstração e da prova, não o mundo das pessoas que aceitam aquilo. Então, veja, a coisa mais urgente no Brasil, vocês têm que criar uma militância bolsonarista agora. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver mil divergências ali dentro. Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e vocês se dividem. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê, o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. É quim catacoquinho, é lobostão, essa gente toda, porra. É o Alexandre Fruta. Por quê? Aderiam às ideias. Mas a política não se constitui de ideias. A política são ações que refletem um poder. Essas ações são empreendidas por indivíduos reais. Então, você tem que estar a favor desse e contra aquele. Não é as ideias. Se você pega a história do comunismo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Franck dizia, ninguém matou mais comunistas do que Stalin. Estava errado. Mao Tse Tung matou mais. Quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo, ideologicamente estavam. Você está entendendo? Ah, eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró-não-sei-quê. Tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador, cristão, foi excluído e quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Não tem anticomunismo. Você vê, um dos maiores escritores, Gustavo Corção, taparam a boca do Gustavo Corção, tiraram o homem da imprensa. Não é isso? Em São Paulo, tiraram lá o Lenildo Tabosa Pessoa, tiraram o Nicolas Buer, tiraram o mundo e taparam a boca de todos os conservadores e liberais durante o regime militar, porra! Veja o poder que essa gente tem. E você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina. Mídia e universidade, esse é o problema porque é essa gente que tem a conexão internacional e é contra essa gente que o presidente tem que se voltar. Não na base do xingamento que não adianta nada, tem que agir contra as pessoas, mas ele só pode fazer isso se tiver apoio de uma militância organizada. Entenderam? Essa é a minha mensagem, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.